O que é isso? O que é isso? Já tem um bom combate Tete Vai Flushar ombro Já deu o guarda Vá, vá, vá Quer Flach? Palha cê Palha cê Tô da dão no meio do cedo Ai Mais um meio Cuidado meio É flash para no meio Eu tô no meu cor Tá mal Tô 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 Tem alguém? Não Vou cobrar a topo meio o povo é isto ai não eu tenho uma flash queres boost? talvez é solta leg shot morreu eu acho que o resto foi O que é isso? 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 Eu não acredito . 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 Quanto é que levas para aula? Eu estou disposto a pagar bem. Ai, os meus LEDs foram-se. Essas curvas ficam tão bem. Já que no Youtube levas copyright. Filho da puta. Ei, Alfredo. Estás mandado a baita Alfredo. Sete rúculas. Ah, mas vem. Orçal, forneces aí sete rúculas? Orçal, não dá nada, para aprender a ser bom do que é esse. Vai lá, faz um porcinho para amigos. Para comprar um daí. É tudo de novo. Vou dar baita no Alfredo, já que ele me baitou na outra. Para Alfredo. Agora, cámar, cámar, cámar. Vamos lá. Então, close ou palace? Alfredo, seu filho da puta, meu. Você não pode mover o teu ass, filho da puta. Por que você me burra? Por que você me burra? Por que você me burra? Eu não falo para você, madaf***. Caralho, meu torçalo. Você é amigo então. Caralho, por que você me burra? 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 Não tem dinheiro, por que você me compra. Mas eu falo assim, eu não tenho. Tu caramba, droga. Lá está o filho da puta do Alfredo meu! Alfredo! Puta que te pariu meu! Olha, está-se a esmer tudo! 5 pessoas aqui é bem obrigado a tanta gente que apesar de 2 anos irem passar não apoiai constantemente Eu tenho que começar por aqui um som para partir esta merda! Estão pequenos para as garças! Pica, pica, pica! Pica, 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 pica! Pica, 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 pica! Pica, 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 pica! Pica, 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 pica! Estas são tão bem, né?! Não quarterback não, chate. OK! Estar, chate! Estar? Sim. Oi está aqui close. Estou com música. Não resultou. Estou com música. Estou limpiçando. O que é isso? 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 Pessoal, acreditem na minha tática Ruch palas, eu vou rampar e voar para vocês Para vocês, está isso aí? Agora, agora, agora Acreditem, acreditem na minha tática 1 2 3, vamos! 4 5 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 6 5 5 5 6 7 8 9 10 minutos 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 13 11 12 12 12 14 14 15 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 16 17 Por que você não deixou, meu irmão? Por que você não deixou? Por que você não deixou? Não vai, mano Por que você não deixou esse nome? Por que você não deixou? Por que você não deixou? . Confira no meu táctico? . . . Não terá mesmo com Alfredo? Andamos com os mesmos O que é isso? Você pode dar um bot agora? É, eu vou fazer Tchau Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Não tem algum Orange, vamos, vamos Você gosta de comb, certo? Você gosta de comb? Ok, eu gosto de comb Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sim, eu sabia Para ir a 4 palaces, eu smoke jungle e flash 2 na cidade Não mano, acredita em mim, 4 palaces, 4 palaces, vamos Zip Lock, o que você está fazendo mano? Vamos lá Vamos lá Vamos lá para cima E de lá para cima agora Estamos nos gajos, tchau Está-te bem gordo Cala a puta da boca atrás da manhã Mais um cone Mano Fica, vamos Placa, placa, placa Vamos 2 Vai para a setia Tem que ser aqui mesmo Estão stairs PS já Deixa-me jogar Sugar, deixa-me jogar User left your channel Deixa-me jogar Deixa-me jogar Sim, é claro Certo 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 Quer uma flash? Ah, eu tinha flashado Está low, muito shot 1 jungle low, está em below Tanto Certo O que vem aí? Pai Ainda Não Caralho ! Esperem que Estão Música O que é isso, choco? Microfone ativado. Vamos lá, meu irmão. O bala sózinho. Vou fechar para sair, choco. Não é, estou smokando. Vou smokar, gente. Vou botar aqui. 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 Estão escadas. Estão escadas, mano. Estão escadas. Estão escadas. Ganham! Pessoal da vida, coto. Nós precisamos de alguma força. Choro está avançando. Peçou. Está em jogo. Está com a arma dele. Está abanço. Está com o Korn. À direita. Foi embora. O Choro está avançando. Estouổ, estou com a arma do jungle. Um Kitsa Eu estou nas costas, deixe-me de jogar Não é Camilo? Eu estou no deserto Não está, pode estar no deserto Eu estou no deserto Ah, puxou o meio Ah, está meio baixo Está sur Mas eu também estou sur Legal, eu dei o flash Estão meio baixo, deitar-me pegar O gás do meio está todo partido Eu protejo-te Ele está de aberto para puxar aqui na casa Eu vou... Traz a bomba para o beckham Seja-te, ajuda-te ali Seja-te Puxa-me aí Quanto quiser Corre, você vê Vou lá já, Kitsa O que queres? Estou pronto Estou plantando a bomba A bomba foi plantada Estas flash aqui para cima da Kitsa Que? Estou pronto Estou agora Estou pronto Estou pronto Estou para você Não faz uma agência Estouendo Estou pronto Estou embora Estou pronto Estou pronto Obrigado Você está aí? Não Eu vou sair, palas Palas, campo Eu sei que eu tenho que ir, palas Start Eu vou sair, palas Eu vou sair, palas Eu vou sair, palas Mano, filho da puta do mouse Foda-se Eu vou sair, palas Eu vou sair, palas Eu vou sair, palas Somente, chate-se Estou, palas oi 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 não tem eu estava a paláçar frente oi ai ai bom bom oi 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? Olha lá É perfeito Outra vez mano Eu vou deixar andar este Andar comigo já Vamos lá Nada, nada, nada Nada que vi, nada que vi Vamos lá O que? 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 O que é que este cara está a fazer? O que aconteceu? O que está a fazer? O que é essa? Nós estamos com quem? Bem... Olha que bar aberto para o meio Tenho flash para tíger, queres ganhar a rampa? Flasei Que é o meu gajo Lasei Ficar com a flash na mão, cuidado que ele pode sair Um flash para ti deixe Eu estou escondido no corno, não sobram para lá Alpei, alpei Qualquer flash deixe? Vou meter ele Vou meter ele sem outra Não tem um prefire O que é que eu estou fazendo? Quem está perdido meu O que é que ele vai desaparecer? Está saindo O que é que está fazendo? Veja Veja É uma dança Está saindo Escrita A contaminação Não se pergunte Aczem Nada bom Man we can't play with the blow Come on We can't You don't know the basics Where last game Saiu Saiu Nino Cremado Palace Ok Fica só o Palace Móloro na janela cuidado com o co Come on Pior Palace Tem meio Eu não estou vendo o Palace Don't pick please Eu vejo o Palace Come on Mais Bem Vamos 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 O azul está a ver a madeira Vamos para um Você já saiu Vamos Cosmos ... O que é isso? O que é isso? Estão tentando isso, mano? Sua da sua marca, não acerta esta bala! Estou precisando de ajuda, mano! Estão precisando de ajuda, mano! Alfredo, não! Não, não pegou o Palace! Não pegou o que é! Espera, espera, espera Não, não pegou o que é! Ele está na fonte do mundo! Ele está na fonte! Ah! Um dos dois! 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 O que é isso? Um dos dois! Cala-se Estou todo desfladido na capa Oxe Não ouves Não ouves mano Não Por acaso não ouvi Matário, eu dou a inglo Jesus Jesus Estou na frente Estou na frente Meu amigo Meu amigo Vamos lá para cima Vamos lá para cima O usuário deixou seu canal Você foi mudado O usuário foi mudado para seu canal O que aconteceu aqui? Pá que gorduroso Sim Gordo Acho que ele não se mexe O rei da LAN Pá que De fato O seu rei da LAN Ninguém pode ligar O que aconteceu? 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 Olha temos um torneio amanhã O que aconteceu? 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 Olá senhor dos Red Canids Olá tu O que é o que é o que é? O que é isso? Obrigado. Obrigado. OЙN AUSB É uma pessoa minha saber para te alugar. Tem, não é pouco. Aí tá? Red Alarm. Já acabaste pá, estás a fazer? Vamos lá. Esses fracos. Não me traiga. Tu sabes? Estou aqui batendo os fracos. Já vou aí. Acabocou. Deixa-me achar que estás a ficar por aqui. Seu fraco. Tento de ver-me sumar-te, meu Deus do céu. Que maravilha! Agora and Initiative. Opto. Crie a lobby à parte. É a��í e venda. Escolhe outro mapa. É um mapa. Enferno. Entra. Entra, jovem. E outra, meu? E outra, meu? E outra, meu? E outra, meu? o teu pico é tipo a tbs Tá até que o meu melhor ping é de... é 50. Deve ser por estar a... a strepar. E mas tá a strepar? Tava. 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 Mas vamos ligar agora a strepar aí. Bom, fica fixe.